Olá, estamos de volta, pessoal. Bem-vindos mais uma vez, então, ao Pré-Enem. Gente, hoje eu vou trabalhar com vocês três questões, duas delas com um assunto bem, digamos assim, que estão juntos, que caminham perfeitamente juntos, e outro assunto um pouquinho distante, assim, porém, dá pra gente fazer uma ligação pra entender as três questões e sair daqui hoje compreendendo tudo. Estou aqui hoje com o professor Marcos, com a professora Denise, mais uma vez. Algum comentário, alguma coisa para os nossos alunos antes, professor? Não, tranquilo, tranquilo. Se houver alguma coisa, a gente troca uma ideia. Então, tá bom. Pode chamar a gente pro bate-papo aí. Tá bom. Só lembrando que acabou de acontecer a aula do professor Marcos, ele desenha bem mais do que eu durante as aulas, né? O que é interessante, né, professor? E eu já fiz uma crítica sobre isso, né? Porque professor de artes espera-se que desenhe muito bem. Mas as minhas pinturas são rupestres, né? Rupestres, rupestres. A aula que vem, inclusive, nós vamos falar sobre isso. É que, professora Denise, eu tô desenhando um pouco porque nós estamos tratando mais do conceito histórico. Vou desenhar um pouco hoje, então, como desafio. Vamos começar, então, aqui, pessoal. Questão 131, pessoal. Enem 2010, caderno azul da prova oficial. Acompanha aqui comigo. Após estudar na Europa, Anitta Malfatti retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Lembra que eu falei sempre esteja de olho no período, né? Sempre esteja início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, né? Anitta se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anitta Malfatti e outros modernistas. Pessoal, antes de irmos para as alternativas, nós temos que entender. Início do século XX, o que está acontecendo nesse momento? Vamos falar primeiro o que está acontecendo na Europa. Lá na Europa, nós estamos tendo as vanguardas europeias. Então, o que está acontecendo lá? Os famosos ismos, né? Sempre coloque na tua cabeça, fique em mente com isso. Os ismos, nós temos impressionismo, expressionismo, cubismo, né? Então, nós temos todos esses segmentos que chamamos de vanguardas europeias acontecendo lá. E o que que simultaneamente está acontecendo aqui no Brasil, que fez com que a exposição da Anitta Malfatti, que voltou com influência de um desses ismos, que foi o expressionismo, o que que fez com que essa exposição dela abalasse tanto? Nós estamos num período onde se produz ainda muito o quê? Arte acadêmica, onde se produz muito aquela arte que tem como conceito, se eu for representar este copo da água, eu quero que este copo da água na tinta apareça vidro, que esta água apareça molhada na tela. Então, o que que acontece? Extremamente figurativa, extremamente retratista aquilo que nós tínhamos. E o que que acontece, pessoal? Esses ismos, o cubismo, o expressionismo, o impressionismo, eles propunham outras formas de representação. Se vocês lembrarem do que eu falei na aula passada, estejam bastante cientes de uma coisa, pessoal. Outras formas de representação que não é extremamente acadêmica, não querem dizer que o artista ainda não tinha habilidade de chegar a algo completamente realista como um retrato. Não quer dizer isso. Quer dizer que aquele artista já abandonou isso, né? Em sua maioria, claro que eu não posso garantir que 100% das vezes isso tenha acontecido. Mas, isso quer dizer o quê? Que esses artistas na Europa já tinham abandonado essas formas convencionais de representação e tinham começado a buscar outras maneiras de se representar determinados, né? O tema que estava em questão na obra. E no caso da Anitta Malfatti, o que que aconteceu? Ela foi para a Europa, ela estudou na Alemanha e ela teve contato com o expressionismo. O que que propunha esse expressionismo? As pessoas já têm o hábito de pensar assim, expressionismo, expressão. Logo, ligar isso ao quê? Expressão facial. Nós não temos a questão do sorriso forte. O expressionismo era expressão no gesto, né? Nós passamos a ter uma pintura que não propunha aquele total realismo e que estava muito ligada ao gesto do artista, a sua expressão através da arte. Claro que nós temos... E isso propunha o quê? Propunha formas de representação que fogem um pouco a cor real, que fogem um pouco a determinadas representações que os artistas já... que o público em si já estava acostumado a ver. E o que que aconteceu? Anitta Malfatti vai para lá, passa esse tempo lá e, como diz aqui na questão, retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século. Elogiada por seus mestres na Europa. Ou seja, gente, lá, dentro daquilo que se propunha para ela fazer, dentro daquilo que ela estava buscando aprender, tudo estava correto, tudo estava certo. Agora, quando volta para cá com algo novo, as pessoas não têm essa tendência tão forte ao quê? A reagir bem ao novo, né? Tanto que logo mais para frente eu vou falar para vocês um pouquinho da Semana de Arte Moderna e, infelizmente, eu não vou falar que foi um total sucesso feliz, né? Tanto que é aquela velha história, né, professora Denise? Fale bem ou fale mal, mas fale da gente, né? A Semana de Arte Moderna foi basicamente isso, né? Eles foram muito criticados, porém, o marco histórico e os valores que trouxeram para a gente através de tudo aquilo que aconteceu são extremamente importantes para a nossa história. Eu queria até aproveitar para falar um pouquinho mais, já que o professor Marcos, falamos da questão da fusão das disciplinas, de novo a gente tem a fusão aqui. Então, Anitta Malfatti, quem está estudando o pré-modernismo com o professor de literatura, certamente já viu o artigo publicado por ele fazendo duras críticas, que é chamado paranoia ou mistificação. Então, Anitta Malfatti chega ao Brasil com uma nova proposta, acaba recebendo esse tipo de crítica, né, publicado num artigo pelo Monteiro Lobato e, naturalmente, isso foi em 1917, essa exposição feita por ela, fato que, naturalmente, vai deixá-la um pouco constrangida em relação a novas exposições. E, professora Denise, é até interessante colocar aqui, nós temos uma crítica chamada Paranoia ou Mistificação, do Monteiro Lobato, falando dessa exposição da Anitta Malfatti, no qual ele fala existem artistas que veem a realidade de forma natural e produzem obras extremamente naturalistas. E existem artistas que veem a realidade de uma forma um tanto quanto paranoica e acabam gerando imagens como essas imagens depressivas, não sei se foi essa palavra que ele usou, mas algo parecido, como as imagens da Anitta Malfatti. Porém, professora, até eu acho interessante perguntar, nós estamos falando de um escritor que criou o sítio do pica-pau amarelo, né, algo extremamente fantasioso, né, algo que não está tão ligado assim à realidade e fez uma crítica em cima de uma obra que propunha outra coisa. Então, como explicar, né, como a gente entender por que de tamanho a crítica em cima de um artista, de um escritor que tem um trabalho que também foge à realidade, que não é um olhar realista da realidade, né? É que no momento, assim, no momento que a gente fala na literatura do pré-modernismo, então a gente está falando das obras literárias que estão relacionadas àquele período, né? O sítio do pica-pau amarelo, como você disse, ele já trata de um universo infantil, né? Há algumas polêmicas relacionadas também nessa obra, quando ele faz referência à Tia Anastácia, né, em relação à cor da Tia Anastácia, isso inclusive tem sido alvo, né, de muitas críticas em relação a esse preconceito, embora a história não possa ser apagada. De fato, vivemos esse período. Mas Monteiro Lovato era um crítico daquele período, né? Sim. Inclusive, ele foi preso pelo seu posicionamento contra o governo Vargas. É, inclusive até nessa... É muito interessante isso. Porque, por exemplo, eu gosto na área de geografia de trabalho, período de Monteiro Lovato, início da Era Vargas, quando nós falávamos do petróleo, né? Ah, petróleo é nosso. Ele falou, no período, falou, o Brasil, se não correr atrás desse recurso, vai ficar à margem do desenvolvimento. Ele disse que ele tinha petróleo no Brasil. Por ter falado que tinha petróleo no Brasil, e questionado o Estado brasileiro, o governo brasileiro foi preso. E olha só a ironia, né? O primeiro local que encontraram petróleo no Brasil reconcavou o Baiano, numa localidade chamada Lobato. Esse é o nosso Brasil. Primeira extração de petróleo na superfície. Então o cara foi preso por falar, né? Mas década de 20 foi uma época efervescente, né, professor? Exatamente. Uma época de contestação, de renovação, porque logo nós tínhamos mudanças expressivas na política, na economia, na sociedade. Até no ramo da psicanálise. E envolve tanta área. O período do modernismo, ele é um período que fervilha mesmo. Porém, assim, porém não, e principalmente no universo da arte, o que é legal você entender na questão modernismo, por favor, a gente nunca faça. A gente faz essas ligações aqui, até porque o Enem, ele é uma prova completamente aberta à interdisciplinaridade. Então nunca isolem. Eu estou falando do modernismo em arte, eu estou falando do modernismo em literatura, a gente consegue envolver até a geografia nessa questão. Então o que acontece, pessoal? Sempre tenham em mente de uma forma geral o que está acontecendo, porque senão você pode se confundir, né? Porque eu sempre tento assim, quando eu estou trabalhando o modernismo, falar da literatura, falar do que estava acontecendo naquele momento, até porque onde aconteceu tudo, que foi a Semana de Arte Moderna, nós não tivemos somente uma exposição no Hall de Entrada, nós tivemos poetas declamando seus poemas no palco, nós tivemos apresentações de vários outros segmentos artísticos. Mas o que acontece, gente? A Anitta Malfatti, ela trouxe essa primeira exposição dela, que foi julgada, e o que aconteceu? Teve toda essa crítica e ela acabou ficando um pouco, como é que eu posso dizer? Ela ficou um pouco ressabiada, ela ficou um pouco com medo de seguir, tanto que se vocês conseguirem ler mais sobre a Semana de Arte Moderna, em qualquer livro que publique, porque há diversos livros de literatura e de arte que falam muito sobre a Semana de Arte Moderna, quando vocês forem se aprofundar nessas leituras, até posso indicar algumas, o que acontece? Vocês vão perceber que a Anitta Malfatti não queria participar da Semana de Arte Moderna depois. Por quê? Porque a grande maioria dos artistas envolvidos nesse movimento tinham uma outra fonte de renda que não a Arte. O que me faz admirar muito a Anitta Malfatti, que todos nós admiramos, é o fato de que ela era uma artista que vivia daquilo, ela dependia daquilo, então sofreu uma dura crítica. Como ela sofreu do Monteiro Lobato, foi algo muito marcante para o trabalho dela. Tanto que quando ela foi convidada pelo Mário de Andrade e pelo Oswald de Andrade, acho que eles estavam... A grande paixão dela era o Mário de Andrade. Foi o Mário de Andrade, sim. Inclusive tem até um retrato dele feito por ela. O que ela fez dele. É. E o que acontece? Quando eles foram convidá-la para trabalhar, ela falou, mas eu não posso sofrer outra crítica, até porque as pessoas aqui no Brasil não estão preparadas para entender o expressionismo, que foi o que ela concluiu na exposição dela, nessa exposição anterior. Porém, muitas dessas obras dessa exposição foram usadas no dia da exposição lá no Hall da Entrada da Semana de Arte Moderna, lá do Teatro Municipal de São Paulo. Então, pessoal, só que é assim, entendam uma coisa. O que foi o modernismo, professor? Você está falando de vanguarda europeia, você está falando do que aconteceu lá na Europa e de artistas brasileiros que foram lá para a Europa e pegaram da técnica que estava acontecendo lá e trouxeram para cá. Sim. Porém, eles simplesmente começaram a imitar isso com o modernismo? Não. Não foi isso que aconteceu. Porque senão eu iria para a Europa, aprenderia a pintar de forma expressionista e viria aqui e continuaria repetindo as mesmas coisas. O brasileiro, naquele período, estava passando por uma fase muito patriótica, tanto que nós temos a influência do Oswald de Andrade, que eu acho que ele foi um dos grandes entusiastas deste momento, e ele estava falando que nós temos que manter a nossa identidade brasileira. A gente pode sim buscar o que está acontecendo lá fora, como se houvesse uma globalização no mundo da arte, professor. O que acontece? O que está acontecendo? Uma globalização no mundo da arte. A gente pode buscar, a gente pode trazer de lá, mas a gente não pode perder a nossa identidade, a gente tem que manter aquilo que o brasileiro tem. Então, o que acontece? Dali para frente, os modernistas passam a propor formas de se fazer, lembra aquilo que eu falei já, forma e conteúdo. A forma de se fazer é algo, o conteúdo é o que a obra tem em si. Então, formas de se produzir com influência daquilo que estava acontecendo na Europa. Porém, estávamos mantendo a nossa identidade aqui. Isso foi o modernismo aqui no Brasil? Pelo menos nas artes visuais? Sim. O que foi? Tanto que nós tivemos um manifesto antropofágico, que foi aquela grande história. Já vou falar de antropofagia um pouquinho mais para frente, só para a gente não fugir aqui da questão. Então, voltando. Pessoal, vou reler, porque eu já me estendi demais e a gente pode ter esquecido do que está pedindo aqui no comando. Após estudar na Europa, Nita Malfatti retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anitta se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Nita Malfatti e outros modernistas, por favor, professor, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores e a originalidade dos temas nacionais? Sim, pessoal, nós estávamos procurando fugir, digamos assim, de tudo aquilo que se impunha, criando uma forma brasileira de fazer aquilo que se estava fazendo fora. Então, nós não seguíamos regras em si, regras ao pé da letra. Nós estávamos fazendo do nosso jeito aquilo que estava acontecendo lá fora. Então, de cara, nós já temos a primeira questão correta. Mas vamos ver quais são as que não estão corretas para a gente entender o que causa esse erro nelas. Defenderam a liberdade limitada, pessoal, sempre que tiver essa palavra aqui, quando nós estamos falando de modernismo, fiquem atentos, tá? Modernismo não havia limites para a criação, digamos assim. Então, tomem cuidado que esse termo limitado aqui acusa o erro da questão do uso da cor ainda. Nós temos uma das fases mais coloridas da nossa história da arte. Até então, utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Então, no que está o erro aqui? Aqui. Representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Gente, o que eu acabei de falar para vocês? Não que o modernismo, o modernismo está longe de ser um movimento que foi abstrato. Não, gente, por favor, não confundam isso. Lembra que eu falei na outra aula também? Para ser abstrato, eu não posso colocar um substantivo na imagem. Eu tenho que olhar para aquela imagem e ficar assim, isso é... E não conseguir sair nada. Essa imagem é uma abstrata. Se você conseguir dar nome, se você conseguir definir, logo nós estamos falando de algo figurativo. O modernismo sempre tratou de imagens figurativas, porém, aquilo que eu falei para vocês, nós estamos tratando de diversas outras formas de representação. Que formas é essa, professor? Explica melhor? Explico. O que acontece? Nós temos, por exemplo, o cubismo, no qual nós temos imagens mais geometrizadas, no qual nós temos imagens que muitas vezes chegam perto de sair da realidade, porém, nós temos uma figura ali. Nós temos o impressionismo, que eu expliquei na aula passada, onde nós temos uma pintura onde aparece a pincelada, como também no expressionismo, a ausência de contornos. Ou seja, nós passamos a ter uma imagem muito mais solta. Professor, vai mostrar a imagem? Vou mostrar a imagem, vou mostrar obras da Anitta Malfatti para vocês conseguirem visualizar isso que eu estou falando. Então, o que acontece? Voltando aqui para o quadro, representam... representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza? Não, nós não copiávamos de forma fiel. Nós tínhamos sim alterações em cima dessa realidade. Mantiveram de forma fiel a realidade das figuras retratadas? Olha, de novo, mesmo erro na questão, né? Mantiveram de forma fiel a realidade das figuras retratadas? Defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica? Não, gente, tradição acadêmica. Nós estamos falando, nós estamos querendo romper com as tradições acadêmicas. Então, não, já encontramos o erro da questão ali. Buscaram, buscaram liberdade de composição de suas figuras respeitando os limites dos temas abordados? Limite, né? Ó, limitada, limite. Então, pessoal, professor, se puder passar. Claro. Resposta correta? Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Gente, só tomem cuidado. Como assim, professor? Você falou que eles estavam fazendo a técnica europeia aqui. Sim, porém, da nossa maneira. Isso fazia com que buscasse-se o quê? Uma forma nossa de fazer, libertando essas formas. Por exemplo, assim, eu sou um artista brasileiro que estou trabalhando com o cubismo, eu vou trabalhar a minha maneira brasileira, eu vou tentar libertar ele daquilo somente que era proposto pela Europa. Tá, pessoal? Então, eu até coloquei aqui um quadro, professor, dá para passar para mim? Falando do modernismo, Pois não? Não, aqui é isso mesmo. Então, assim, pessoal, por favor, o que eu preciso que vocês façam agora? Primeira coisa, anotem no caderno que eu até pedi para que vocês tenham quais são os movimentos das vanguardas europeias. É importante que, assim, você não tem que saber de cor todas as características, até porque o próprio nome deles já propõe que você lembre impressionismo, impressão da cor, expressionismo, expressão, cubismo, geometrização. Você tem que ter em mente surrealismo, né? Nós temos vários artistas brasileiros influenciados até pelo surrealismo. Então, assim, você precisa ter em mente as características gerais de cada um. Então, por favor, como aprofundamento hoje, procure entender as vanguardas europeias para daí, então, entender o que foi o modernismo. Ah, professor, então quer dizer que aconteceu a vanguarda europeia lá e daí depois, aqui no Brasil, isso se estendeu? Sim, claro, nós tivemos artistas que tiveram acesso a isso e voltaram para cá. Ficou claro isso? Espero que tenha ficado, pessoal. Vamos para a próxima questão? Pode passar? Pode passar. Professora Denise, alguma... Ah, não é nem a próxima questão, pessoal, desculpe. Eu coloquei as obras da Anitta Malfatti. Essa aqui, que é a mais famosa, O Homem Amarelo, foi extremamente criticada, essa obra deu o que falar. E vejam só, como eu falei para vocês, características expressionistas. Você tem uma pincelada escondida nessa obra? Você não tem uma pincelada escondida, você percebe aonde está havendo a pincelada, você percebe como foi o gesto do artista. Professor, mas eu não posso ligar o expressionismo à expressão de quem foi pintado? Sim, também. São obras que têm uma expressão facial muito forte, não só facial, como corporal, porque nós temos pinturas de artistas como o Franz Marc, que é um dos expressionistas, e ele pinta animais. Então, assim, os animais do Franz Marc, seja pela troca das cores, como aqui no caso, O Homem Amarelo, você consegue perceber essa diferença na forma de representação. Tá, pessoal? Mais uma obra que nós temos é A Boba, que também foi bastante forte, mas você percebe o gesto da artista, né? Você percebe o gesto da artista na pincelada com muita força. E outra coisa, a troca das cores é sempre muito forte. Também nós temos quase uma fusão entre figura e fundo, né? O trabalho tá bastante... Você vê pouca noção de profundidade. Veja essa cadeira, por exemplo, da Boba. Veja essa cadeira e vem cá comigo pra você dar uma olhada aqui. Nós não temos mais aqui uma preocupação com a perspectiva, por exemplo. O que é a perspectiva? Representar a profundidade através do desenho, a grande perspectiva adorada pelo Leonardo da Vinci. O que acontece aqui? Não acontece mais. Nós não temos mais essa preocupação com tudo isso. Tá, pessoal? E seguindo, a gente tem ainda uma estudante, que é uma das obras mais famosas dela, pra que vocês vejam todas essas características. E eu acho que eram só essas obras. E isso pode passar, por favor, professor? Só antes de você até comentar, professor, é interessante que eles estudem, que eles deem uma olhada até pra fazer um contraponto, que é o que o professor disse, não é? O que a Nita Malfatti utiliza das obras expressionistas e fazer um contraponto com a obra expressionista, o Grito, por exemplo. Sim. Porque a gente tem as caricaturas, uma fisionomia muito triste, as cores, os tons muito fortes, e a Nita já traz uma proposta aí um pouco diferenciada. Acho que eu não estou errada. Nem um pouco, até porque ela é até contida nesse aspecto. Se você pegar um Grito do Mint, que está super deformado, porque o expressionismo, principalmente o expressionismo alemão, ele propunha que era possível que você deformasse a imagem para conseguir expressar aquilo que você queria. Veja lá, expressar. Então, você tinha essa liberdade de deformar e as obras da Nita, em geral, não são tão deformadas assim. Mas em cor, mas em cor, porque se você for ver a forma em si, não, é pouquíssima deformação. Não tem essa questão deformada, né? Ela está bem discreta até nisso. Por isso, quem sabe, ter sido tão famosa essa crítica contra ela. Questão 132, pessoal. O que eu falei é que fazia uma ligação completamente. Esse aqui é caderno azul do sistema prisional. O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias, como eu acabei de falar para vocês. A partir da Semana de Arte Moderna, o evento que eu gostaria de ter participado, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente, tomando como referência o quadro O Mamoeiro, identifica-se que nas artes plásticas a... Pode... Vamos ver o quadro? O Mamoeiro da Tarsila do Amaral. Gente, nós temos aqui... Só antes nós vemos as alternativas, mais uma vez. Ao você observar a obra do Mamoeiro, você percebe que a Tarsila do Amaral teve leve influência cubista. Muitos falam que ela teve até influência surrealista ao fazer o famoso Abaporu, né? Que foi o gigante devorador de gente. Mas, você percebe que nós temos o quê? Nós temos uma obra extremamente figurativa. Professor, você falou pra mim que figurativo é aquilo que eu posso identificar. Eu consigo identificar aqui na obra? Casa, o Mamoeiro em si, pessoas, consigo identificar. Porém, de maneira extremamente realista, é um retrato? Nós não temos um retrato ali, né? Então, tome o cuidado. Claro que nós temos uma forma nova de representar. Aqui nós conseguimos ver, na obra da Tarsila do Amaral, acompanha comigo, características modernistas muito fortes. você vê a presença forte da cor, você vê a geometrização, claro que ligada à trazida das vanguardas europeias, essa forma de você fazer uma coisa mais resumida, você fazer um trabalho onde nós temos linhas mais retas. Repare que as casas da Tarsila do Amaral são extremamente horizontais em contraposição às formas, às vegetações muito mais arredondadas. As vegetações, essas muito melhores que as suas, hein, professor? Vou te falar que as arvorezinhas da Tarsila do Amaral estão bem melhores. Mas é que a minha é uma nova visão modelista, né? Contemporânea, eu diria. É contemporânea? É contemporânea. É antropofágica também, né? É antropofágica total. Total, né? Total. Vou embora. Mas eu vou explicar, vamos aproveitar e explicar o que foi a antropofagia, gente. Vamos aproveitar e explicar isso. Antropofagia foi essa questão. O Oswald de Andrade, através do movimento do Manifesto Antropofágico, ele propunha o quê? Propunha que nós pegássemos aquilo que foi feito na Europa, devorássemos, né? Como se fosse deglutir as ideias daquilo que foi feito lá na Europa e expelíssemos, né? Através da nossa arte algo nosso. Ou seja, define extremamente aquilo que foi o modernismo, né? O ato de você devorar a antropofagia, né? O ato de você devorar aquilo que foi produzido lá e trazer de volta a sua maneira. Então, o Manifesto Antropofágico que foi, inclusive, baseado naquela famosa obra da Tarsila do Amaral, do Abaporu, que eu acho que é impossível alguém... O Abaporu está quase tão famoso quanto a Monalisa hoje em dia, né? Quem nunca ouviu falar da Monalisa? O rapaz sentado com o pé enorme assim, de lado. Então, nós estamos aqui, inclusive, neste momento, eu até falei da Tarsila do Amaral que ela está na fase dela, na fase pau-brasil, que eles chamaram, onde ela trabalhava muitos temas brasileiros em cima de uma temática extremamente corriqueira do dia a dia, né? E para isso, muita... E com isso, ela trouxe muito dessa questão da geometrização, até porque a Tarsila do Amaral hoje em dia é uma das artistas plásticas que eu conheço, das mais trabalhadas em sala de aula, assim. Uma pela questão dela ter uma obra de uma leitura fácil, né? Uma obra extremamente de fácil leitura, e outra pela questão da forte cor proposta pelo modernismo. Mas só voltando um pouquinho, o professor relendo a atividade, o comando, o modernismo brasileiro teve como forte influência das vanguardas... teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Tomando como referência o quadro mamoeiro, identifica-se que, nas artes plásticas, pode passar e passar para as alternativas. A imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas? Quem sabe? Forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano? Opa, eu falei bastante disso e agora há pouco. Natureza passa a ser admirada como um espaço utópico? Imagem privilegia uma ação moderna e industrializada? Gente, não temos nada de industrializado ali na imagem, tomem cuidado. Forma apresenta contornos e detalhes humanos? Detalhes humanos? Nós não temos nenhuma face naqueles humanos representados. Eles estão extremamente o quê? Resumidos, eles estão extremamente estilizados em cima daquela obra. A natureza passa a ser imaginada como um espaço utópico? Cuidado, pessoal, espaço utópico? Não, nós não temos uma idealização ali. Nós temos o quê? Algo que valoriza o cotidiano, o dia a dia. Gente, você já parou para pensar que o título da obra é O Mamoeiro? E o Mamoeiro está ali do lado direito da obra, bem quietinho na dele. Então, tomem cuidado, nós não temos uma obra que propunha uma temática extremamente forte como nós tínhamos o Salvador dali com as girafas em chamas. Nós estamos falando de uma obra, de um tema corriqueiro. De um tema corriqueiro. O que nós fazemos questão aqui? De tomar cuidado na forma de representação. Nós temos que fazer questão de... Nós temos que tomar cuidado de olhar que nós temos uma forma estética que ganha linhas retas e que valoriza o cotidiano. Então, aqui nós já matamos a questão. A imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas? Não. A questão está até assim... A frase me parece incompleta ao ler, né, professor? Ela não parece estar fazendo sentido total. Então, professor, passando, a gente vai perceber que nós temos forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Seria essa a resposta. Mais pra frente, eu coloquei pra vocês aí o assunto, professor, se der pra passar pra mim, semana de 1922. Só falando rapidinho da semana de 1922. Ela aconteceu em fevereiro de 1922, de 11 a 18 de fevereiro de 1922, e ela propunha o quê? um grupo de artistas, dentre eles, eu acho até, professora Denise, que nós tivemos menos artistas plásticos do que pessoas ligadas à literatura, na semana de arte moderna. Eram poetas, músicos, eles foram recitar, naturalmente, alguns foram vaiados porque criticavam uma escola anterior, muito interessante, parnasianismo, mas foram muito vaiados. dizem que o Oswald de Andrade foi responsável por contratar algumas pessoas que vaiassem até pra chamar a atenção da burguesia paulistana. É, porque a ideia ali era abalar o que estava acontecendo. Então, assim, falem mal ou falem bem, falem mal ou falem bem, mas falem da gente aquela velha história que aconteceu. Então, assim, dizem que na primeira noite da semana de arte moderna, os artistas, eles não foram criticados nem nada, ficou um público em silêncio sem entender nada do que estava acontecendo. Aí, na segunda noite, eles foram armados. Aí não se sabe se foi o Oswald de Andrade que causou isso ou se, de fato, eles foram mesmo, mas batiam os pés, jogavam coisas, assim, rolou até uma violência ali. Mas, o que aconteceu? Em geral, nós tivemos uma exposição de artes visuais no hall de entrada do Teatro Municipal de São Paulo e lá nós tivemos as exposições da Anitta Malfatti que foi convencida pelo seu grande amor a fazer a exposição lá e também de outros artistas. E lá nós tivemos esse rompimento com as formas estéticas, ou seja, foi o momento em que o modernismo foi exposto para o mundo, digamos assim, foi exposto principalmente para o Brasil e ficou ali na história tudo isso. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro Modernismo e Semana de Arte Moderna. Passando só para a última questão bem rapidinho. Onde ficam os artistas? Onde ficam os artesãos? Submergidos no interior da sociedade, sem reconhecimento formal, esses grupos passam a ser vistos de diferentes perspectivas pelos intérpretes, a maioria das vezes engajados em discussões que se polarizam entre artesanato, cultura erudita e cultura popular. Gente, é uma questão bem perigosa de se falar dela. O texto aponta para uma discussão antiga e recorrente sobre o que é arte. O que é arte, né? Ô pergunta. A artesanato é arte ou não? De acordo com a tendência inclusiva sobre a relação entre arte e educação, aí nós vamos ter as alternativas, mas o professor eu vou pedir para você passar as alternativas. Ah não, que senão vai dar a resposta. Pode voltar. O que acontece, pessoal? Quando nós temos essa questão o que é arte, o que não é arte, nós estamos saindo de dois movimentos extremamente fortes em que se questionou isso, né? A própria crítica do Monteiro Lobato questionou se aquilo de fato era algo que poderia ser considerado arte. Mas nós estamos falando do quê? Entre arte e artesanato. Qual a diferença que te vem na cabeça? Coloca aí na tua mente, qual que é a primeira diferença que vem na tua cabeça quando eu falo sobre arte e artesanato? A primeira coisa é que em arte nós temos uma peça única. a professora, mas nós temos a gravura, que é uma técnica de reprodução de imagem. Calma, já chegou lá. Já chegou lá, que digamos que foi ela quem criou essa confusão também aí a uma determinada altura da história da arte. Mas tem que tomar esse cuidado, pessoal. Arte, nós temos uma obra com um conceito. Nós temos um artista que muitas vezes nem fez aquela obra com o intuito da venda. Enquanto que o artesanato, ele traz sim forte conceito, ele traz a cultura de um povo, ele é uma forma de expressão artística, sim, porém ele tem outro fim, porque o artesanato nunca é feito como uma peça única, e sim, ele é produzido em série. É nesse momento que a gente entra em conceitos de indústria cultural, por exemplo. O que eu posso dizer que é uma obra artística original e o que eu posso dizer que é uma obra artística que é uma cópia? É nesses conceitos que essa questão está pegando você. Então, tome esse cuidado, pessoal, para estudo, para aprofundamento. Entendam em casa, por favor, busquem. Nós temos centenas de livros que falam sobre isso e nós temos também muitos sites na internet que podem ajudar vocês que vão falar sobre o fenômeno indústria cultural. Porém, aqui, nós estamos paireando isso. O que está acontecendo? Estamos falando sobre o que seria arte ou artesanato. Gente, por favor, eu não estou dizendo que artesanato não é um segmento artístico, né, pessoal? Porque é perigoso você falar isso. É uma questão perigosa de se comentar. Eu fiquei com medo quando eu li, eu falei, bom, vamos falar sobre ela. Não estou falando que o artesanato não é um segmento artístico, porém, em arte, a primeira coisa que a gente aprende, eu não sei se eu carrego isso muito comigo, mas o meu primeiro professor de filosofia da faculdade falou, professor, para que aquilo seja considerado arte, ele, em primeiro lugar, tem que ser algo produzido desinteressadamente. Claro que o artista que vive daquilo, ele produz aquilo com o interesse de sobrevivência, de vender. porém, a arte em si, ela vai estar ligada a isso. Então, pessoal, vamos às alternativas rapidinho. O artesanato é algo do passado e que tem sua sobrevivência fadada à extinção por se tratar de um trabalho estático produzido por poucos. Um pouco à extinção. O artesanato, eu acho que o artesanato nunca vai se extinguir. Os artistas populares não têm a capacidade de pensar e conceber a arte intelectual, visto que muitos deles sequer dominam a leitura. Preconceituosa. Completamente preconceituosa. O artista popular e o artesão, portadores de um saber cultural, é disso aqui que eu estou falando, gente. Claro que nós estamos falando de uma cultura específica de um determinado lugar. Você vai para Recife, o artesanato, tem a capacidade de exprimir em seus trabalhos determinada formação cultural. Claro que sim. É aqui que nós temos a resposta correta, mas vamos ler as outras duas. Os artistas populares produzem suas obras pautadas em normas técnicas e educacionais rígidas, aprendidas em escolas preparatórias? Não. O artesanato tem seu sentido limitado à região em que está inserido com uma produção particular, sem expansão de seu caráter cultural? Não, pessoal. Tanto que até hoje a gente conhece artesanato de todas as regiões do Brasil, estando nós em apenas uma região. Inclusive Curitiba, né? Inclusive Curitiba. Nós somos muito famosos. Então, a resposta correta só para a gente encerrar aqui é o artista popular e o artesão portadores do saber cultural têm a capacidade de exprimir em seus trabalhos determinada formação cultural. Gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês a questão modernismo, semana de arte moderna, indústria cultural. Tive que dar uma corridinha, mas se precisar a gente aborda novamente o assunto. Ok? Professores? Só lembrando, desculpa, Marcos, o professor Francisco não pode esquecer que a semana que vem... Nós vamos trabalhar o caderno 2011, tá? Nós já esgotamos as questões dos dois sistemas de prova, nós já esgotamos as questões de 2010. Então, por favor, estejam com o caderno 2011 em mãos. Azul. Azul. Mais alguma palavra, professores? Não. Um grande abraço, bom estudo e mais de ver. Gente, tchau, tchau. Tchau, tchau.